E aí galera do canal, bem-vindos, aqui é o AFK Norris e eu vou mostrar pra vocês a build de um inscrito, ele disse que colocou civ random, mas caiu de Azteca duas vezes, não sei se eu vou mostrar as duas builds no mesmo vídeo, mas vamos lá. Tá de Azteca e ele disse assim, como ganhar sem mercado? Eu imagino que seja uma build de Rush sem mercado, como tinha muito antigamente na era do Tad, né, que ainda funciona galera, muita build sem mercado também funciona. Então vamos lá, Azteca começa com 300 de madeira, suficiente pra uma fogueira e, que não é mais fogueira agora, é centro comunitário, pra um centro comunitário e uma casa. Às vezes alguns jogadores fazem TP também, né, pegam uma rota aqui. Ok, ok, ok. Ok, ok. E... Vaquinha também é sempre bom. Vamos lá ver do que se trata essa build. Aqui eu acho que ele vai pegar esse tesouro de madeira. Ó, tem muito bom tesouro de madeira nesse mapa, cara, ó. Só aqui na frente do... Da base dele tem dois. Esse aqui é muito bom pra Azteca. A Azteca é uma das civis que precisa de muita madeira. Ó, ele pegou madeira pra um TP e pra uma casa, né. Ele tava pegando madeira pra uma casa. Aí ele viu... Esse tesouro aqui... Ativou o Super Boom. O Super Zoom, aliás. Ó, do you know India? Você conhece a India? Aí ele responde, sim. Eu não sei se isso aqui é ranqueada, não. Acho que não é ranqueada. Não sei. Ele não me falou. O cara tá dizendo que não conhece a India. Ah, eu acho que ambos colocaram civis aleatórios. É, não pode ser ranqueada, não. Porque na ranqueada você... Eu acho que dá pra ir pra... Pra colocar civis aleatórios na ranqueada, sim. Mas eu acho que eles estão unrated. Sem ranque. Estão treinando alguma coisa, sim. Então aqui, pegando mais uma vaquinha. Essa vaquinha aqui, como tá muito próximo do terceiro inimigo... Você pode simplesmente deletar ela só pro seu inimigo não pegar, né. Então aqui ele não vai conseguir roubar. E India... India ganha XP por cada vaquinha dessa aqui. Se eu não me engano... De umas 20 vaquinhas pra equivaler... A um TP... Dez vaquinhas pra equivaler a um TP. Eu acho que é umas 20. Aí quando tá upada... Naquele... Naquele... Naquele construçãozinha da India... Quando tá upada, se eu não me engano, é umas 10, 12. Pra valer um TP. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, se você pegar tipo umas 10 vaquinhas no mapa... Sem upar nada, né. Sem fazer a construção... Você tem o equivalente a mais ou menos meio TP. E já é muito bom. Porque a curva de XP da India é muito... É... Ela é mais... Mais lenta. Você ganha XP... Mais lento, né. Ou vou... Ou... Você precisa de mais XP pra puxar carta, né. Porque quando eles mexem na curva de XP... Eles estão mexendo na quantidade de XP que você precisa pra próxima carta. A Alemanha foi nerfada em 10%. Então, ela precisa de mais 10% pra puxar a próxima carta... É... Sempre. Ou seja... Ela é 10% mais lenta. E a India... Tinha sido nerfada em 10% também. Mas reverteram pra 9% e agora reverteram pra 8%. Então... Ó... Preciso de prática... Sim... Ó... Eu sou... Eu tô enferrujado em 1x1... Preciso de prática... É a mesma coisa que 2x2... Só que mais fácil... Eu costumava ser bom no... No x1... No Vanilla... Que é o jogo base... Veterano... Dos velhos dias... Conversinha aí no chat... Como é que eu tô na tela do... 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 Do Marv... Ver a tela aqui... Vamos abrir aqui, né. Vamos nos concentrar na tela do Marv... Que ele tá puxando... Já puxou de cara 600 de ouro... Então... Tá colhendo mais ouro... Então ele... Provavelmente ele vai puxar... Então... Cadê as cartinhas de... De mercenário? Não tem, ó... Ele não tá com carta de mercenário... E ele tá com deck de equipe, cara... Hum... Eu entendi se é porque ele não... Tem um deck de x1... Se ele pegou errado... Eu não prestei atenção... Acho que eu vou optar os dois vídeos... Que ele mandou duas rex... Provavelmente pra me escolher a melhor... Não tenho muito tempo... Pra ficar assistindo as duas... Pra ver qual é a melhor... Então eu vou postar logo as duas, né... Lá pegando mais um tesorinho de madeira... Isso aqui é muito bom, velho... Isso aqui é muito bom... Ele já tá com nove vaca... Ele... Só dele ter essas nove vaca... E não deixar a índia pegar... Já é muita coisa, velho... Já é muita coisa... E agora ele tá pegando essa carta... Pra upar pra três... Eu não ouvi se ele upou rápido pra dois... Só que agora... Ele tá sofrendo um rush, né... Quatro cavalos de índia... Que é uma das cartas que você... Deve esperar... Uma índia que vai te rushar... Essa cartinha de quatro cavalos... Quatro... Sou o ar... Opa... Trouxe a vaca pra frente... Não sei se vai coletar... Agora aqui... Pronto... Não conseguiu muita coisa ali na base... Derrubar um TP do oponente... Sempre é... Uma coisa boa... Porque... Você vai desacelerar... O recebimento de cartas... E geralmente o TP tá longe do PC... Então é um dano que você causa no seu oponente... Sem estar exposto... Aqui... O Marvel puxou a carta de... Dois travóis... Né... O bom dessa carta é que você não tem que coletar madeira... E você já vai ter os dois travóis defensivos... Essa carta é muito boa pra quando você tá defendendo... É o equivalente a... Duas torres... Um... Europeu... Quando você tá fazendo build de turtle... Build de defensiva... Você... Mete... As duas torres, né... No deck que é pra te ajudar a defender... Então como ele viu que tá chegando um rush aí... Aí ó... E justamente... Trouxe as vacas pra frente... Porque ele vai colher... Tá coletando as vaquinhas... Porque ele tá com pouco acesso à comida... E realmente... Até agora... Sete minutos e meio de jogo... Não tem caso... Imagina que seria um rush... E aí o Po... Com as duas... Com as duas... Chopana dos nobres... E é... É um up muito bom... Puxou o botão PC, né... E dá quatro... Cavaleiro Jaguar... Exército de terceira era... Muito bom... Ele é um Skirme... Barra... Alabardeiro... Ele é muito forte no corpo a corpo... Ele tem bônus contra a cave... Mas também tem bônus contra a fantaria pesada... Então ele é... Ele é um alabardeiro com bônus de Skirme... Umidade bem... Bem complicado isso aqui... Vamos ver a situação do... Aqui ó... Agora que a Índia tá planejando ir pra três... Então... Como ele fez um... Um FF... Ele tem... Agora a condição... Aliás... Ele tem um espaço de tempo pra poder causar dano na Índia... Antes da Índia chegar na Era 3... Aí puxa o quê? Nove... Cavaleiro Jaguar... É... Caraca... Cavaleiro Jaguar... Cavaleiro Jaguar... Eu acho que detona todo o exército de Era 2... Qualquer civ... Só... Eu acho que ele só... Ele só perde... Ele só perde se tiver mercenário no meio... Algum mercenário porra corpo... Algum mercenário forte que atira... Esquiavone... Alguma coisa assim... Não... Esquiavone não... É... Pandu... Pandu... Não... Esquiavone... Eu esqueci o nome... Que é o... O... É uma anti-infantaria... É um Skirme anti-infantaria muito bom... Que a Itália tem... Eu não sei se é o Esquiavone... Eu acho que é... Não é... Eu acho que é o Esquiavone... Eu acho que é o Esquiavone... É um Esquiavone anti-Esquiavone... É um Esquiavone que tem bônus contra Esquiavone... Aí... Mas seria bom... Então... Só que o Cavalha de Jaga não tem Tag de Esquiavone... Então não ia ter muito bônus contra ele... E aí lá vem a Indy de novo... Vai, vai, mente... Vamos ver aqui... De vista aqui do Mario... Mais Cavaleiro de Jaguar... E aqui ó... A Indy abobeou, cara... Olha o quão rápido... O Cavaleiro de Jaguar mata... É... Sepoi... Isso porque Sepoi é... Um dos melhores musk geradores... Não é mais tanto porque foi nerfado... Deixa eu até ver o status... Mas o Agapenda tá forte... O Agapenda é 180... Ele foi nerfado no dano corpo a corpo contra a Cave... No resto ele ainda continua muito bom... No tiro ele continua muito bom... Contra outros... Outros... Outras infantarias ele ainda performa muito bem... E então... Aqui nós temos uma massa de 25... Cadê o Jaguar... E tem... 30 dano de cerco né... Porque 40 de dano de cerco é... Um dano de cerco bom... Muito bom... Considerando que o musk... O dano de cerco é 20... Nós temos um Pyke... O dano de cerco... Acho que é 40... Então ele tem um dano de cerco de um Pyke... Sendo que ele não é um Pyke... E... O bom do Jaguar agora é que ele ganha essas promoções... Ó... Esse aqui... Deixa eu destravar aqui pra mostrar... Ó... Esse aqui por exemplo... Que tá com essa barrinha... Ele tá com 1... Então mais 10% de vida... E mais 10% de dano... Deixa eu pensar se tem um Prata aqui... Eu tenho um Prata... Prata são duas barrinhas... Mais 20% de vida... Mais 20% de dano... Deixa eu ver se é um ouro aqui... Já tem um ouro aqui ó... Ouro... Mais 30%... Isso... É praticamente open... Então imagina você ter um exército desse... Você faz lá uns curandeiros... No... Na fogueira... Vai lá... Batalha um pouquinho... Ganha promoção... Volta... Cura... Vai batalhar de novo... Ganha promoção... Volta... Cura... Tipo... Não é uma coisa muito prática de se fazer... Mas em teoria... Você poderia fazer um exército de jaguar... Todo pá do nível ouro... Se você conseguisse isso... Seria como se tivesse puxado uma carta... De up... De 30%... Então... Muito forte... Mas aqui ó... Ele bobeou... Cara... Irumi... Ele tem bônus com a perfeitaria pesada... Ele é um Skirm... Um risco Really... No bônus dele... Ele é um esquir no bônus dele... Não é o esquir na tag... Mas, ele é um skirm no bônus... Ele tem bônus de eskim... Então, ele detonou uma infantaria pesada muito fácil... E o cavaleiro jaguar... Apesar de ter bônus de esquirm... Também... Ele é uma infantaria pesada Então aqui você vê O abstracionismo E a cacofonia Confusão Do sistema de counter 2 de 3 Quando põe o Asteca no meio O Asteca Eu não sou tão sortudo assim Eu não sou tão sortudo assim Eu não sou tão sorteio É cara O Mavi bobeou Achou que estava Bobeou Agora ele está fazendo coiote Para pegar o Urumi Eu já vi tantas partidas De pró Onde o cara só puxa Essa carta de Urumi Na hora certa E defende Ele tem 312 de vida É bastante Ele dá 20 de dano Imagina Mais 1.75 contra a Infanteria Pesada Então terminar uns 40 de dano Contra a Infanteria Pesada Sendo que ele ataca Muito rápido A cadência de tiro De um cavalo Ou de um piqueiro De uma unidade de corpo a corpo É 1.5 Ele ataca mais rápido ainda Ele ataca a cada 1 segundo Tipo ele ataca 50% mais rápido Então enquanto um piqueiro Então enquanto um piqueiro Um cavalo vai dar 10 ataques Ele vai dar 15 Ele vai dar 5 ataques na frente Bombando com esses bônus aqui E o dano em área E o dano em área É muito forte Então dano em área Ataque 50% mais rápido E bônus contra a Infanteria Pesada Aí é isso que você vê Então Puxar de Infanteria Pesada Contra a Índia Que para ela 3 Chegar com Infanteria Pesada É perigoso É muito perigoso Você corre o risco De levar um timezinho Dessa carta aqui Então vamos voltar aqui Para o Marv Ele já está com uma massinha De coiote Já está com uns 12 coiotes E mais 12 Cara ele está com muito boa Assim está com economia Ok Pelo visto aqui Eles estavam realmente treinando Né O Marv está voltando A ativa Ele jogava Nila Então provavelmente Ele jogava mais civil europeia Essas coisas e tal Jogava Nila Não sei o que Esse cara aí também Então Ele não fez mercado A partida toda Cara Isso é interessante Agora puxando a cartinha De 8 Né Já puxou o up Do cavaleiro de agora E agora puxando Mais 8 Já tinha puxado os 9 Cavaleiro de agora Agora está puxando 8 E Até agora não foi mercado Cara Sem mercado Sem mercado Já por outro lado A Índia Com seu mercadinho Com seu aldeãozinho Pado Olha Coletando madeira 0.57 Coletando ouro 0.6 Coletando comida 0.88 Cara Está com comida lenta Aqui ainda Não ficou comida No mercado Acho que ele acabou De fazer o mercado Então Para estar um pouquinho Mais Aqui E aquele Aquela coisa Que eu estava falando Esse campo sagrado Mais o up Que ele tem E faz a vaca Dar mais XP Galera não Só de botar a vaca No campo sagrado Ela já dá mais XP Olha Ela está dando 0.10 Por segundo A cada vaca Ah mano Então 10 vacas Valem 1 TP Que é uma média De Nossa Cara Eu perdi isso Mano Os marrote Cara Marrote Mas Só que o jaguar Está upado E o jaguar Tem bônus Contra a cave Tem bônus Contra o marrote Nossa Nossa A índia Bobilou muito Aqui Deixa eu falar A índia Bobilou muito Aqui Mano Lançou os marrote Com os Urumi Lá na frente Sem cuidar Se dava Para trocar Ou não E agora Perdeu A carta De Dois Canhão De ser Elefante Ser E é isso Aí Minha Galera E é Isso Aí Cara Acho que É GG Já De jogo Aqui É GG É assim Amigos Ganhando Sem Mercado Contra uma índia Com o mercado 51 Seed É Ele opou o jaguar Cara E ele está aqui Nível prata Né Ó Vamos dar Ele reclamou Do circo Do cerco Ele reclamou Do cerco 51 de cerco Para o jaguar Acontece o seguinte O jaguar base Deixa eu ver se é onde O jaguar base É 43 Ele está upado De carta Essa cartinha aqui Ó Mais 20% de ação Está upado Com essa carta Também Mas essa O ponto de vida Ainda Ia ter que puxar essa Ainda teria mais Esse up aqui Ih Cara Ele botou até a carta De água infinito Vem no deck Ó Esse deck aqui Ele não é muito padrão É Fuja agora sim Eu acho que não é muito bom Um competitivo sério mesmo Numa ranqueada É 3 aldeão Junto com 5 aldeão Eu não sei se é redundante Eu não sei se precisa disso aqui não Pode até colocar Mas Eu acho que seria talvez Mais eficaz Uma daquelas cartinhas Que upa Coleta de madeira Ou coleta de ouro Ou coleta de carro Passa Porque acho que no fim das contas Valeria mais No momento que você puxaria uma carta dessa Sei lá Porque aqui vem 3 né Em vez de 4 Não é uma carta ruim Não sei Não fiz a matemática E não jogo muito dia seca Para saber se essa carta Está correta aí 16 cavaleiro jaguar Olheiro 1 cavaleiro jaguar olheiro Para cada 2 Que você tiver perdido até agora Nossa Cara Essa carta é interessante Eu nunca tinha visto Então Você vai Ruxa 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 Morre 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 Depois você puxa 16 Que é uma carta Que te dá O que essas duas cartas Aqui dão Bom Viu Cara Tipo Aqui você já está dizendo Para o cara O jaguar 6 8 9 6 16 Menino Mais 12 Não era 4 Bacana Bacana Aí você vê Não tem muita carta De upgrade Exceto essas duas Aqui E essa aqui Obviamente Upgrade militar Não tem muita Carta de Não tem carta de Eco Não tem nem mercado É a play All in De Azteca Indo para 3 Agora Mesmo que o título Do vídeo seja Como ganhar Sem mercado Eu acho Que Dá para colocar O mercado sim Cara Dá para colocar O mercado sim Apesar de que A economia de Azteca É apertada Mas dá Dá para colocar O mercado Pelo menos Para o primeiro Da caça É o primeiro do ouro Agora vamos lá Para a próxima Próxima REC Segunda REC Agora A mesma Série Como ganhar Sem mercado Olha Como eu consigo Ganhar Sem mercado Realmente Isso aqui Ele pegou Outro cara Então Provavelmente Ele abriu sala E os caras Estavam entrando Eu acho Eu acho Que isso aqui Não é ranqueada Não Pode ter sido Né Já se sabe Novamente A Azteca Começa Com 300 De madeira E Eu acho Que ele não tem Muito costume Com a Azteca Porque Ele não está Ele está usando Ele está usando O guardiãozinho Para o batedor Para escoltar Ao invés de matar Os tesouros Porque Você ganha o dobro De XP Se é um exército Se é um exército Matar O guardião De tesouro Ou qualquer Militar seu Matar a unidade Ao lado Do seu explorador Dentro da influência Do seu explorador Pronto Ela vai fazer TP Ele ainda está Colhendo para casa Então Aquele batedor Águia Você usa Para ir pegando Tesouro Com o intuito De pegar XP Então Você vai matando O guardião De tesouro Com ele Para pegar XP Isso já vai Acelerar Ele não conseguiu Pegar a primeira passagem Eu acho Que nesse mapa Aqui O TP correto Para ele Seria esse aqui Então já fica a dica Eu já estou decorando Aqui agora Eu já estou decorando Aqui agora Eu acho Que seria esse Ou esse Esse aqui Para ficar mais seguro Então Se você começou Do lado de cá Acho que De ambos os lados O TP correto Para pegar esse aqui Esse é o TP correto Que você pega A primeira passagem Do TP Ou esse Para poder pegar A primeira passagem Do retorno Enfim Tem que calcular direito Isso Mas eu chuto Que é um desses dois Aqui E possivelmente Esse aqui Mas aí você tem que ir Bem rápido Sair do TP É Você sai do TC Vai bem rapidão Aqui E faz o TP Rapidinho Aqui E pega a primeira passagem Então está aí Ele está escoltando Ali com o Batedor águia E poderia estar Pegando XP Isso mostra Que ele não é Muito acostumado Com a Seca Resolveu jogar De Asteca Porque o Asteca É um sentido Interessante Para caramba E esse negócio Do olheiro Jaguar Ele é Bom de fazer Ele ganha promoção E fica mais forte Automaticamente Com a promoção Ele tem Muito HP Você tem Botão no TC Que te dá Jaguar As cartas de Jaguar Vem muita unidade 9, 8 Tem aquela Que depois te dá 16 Depois você perder Aí aqui Ele pediu 8 Odão E pediu essa Pronto Isso aqui Ele está fazendo Outra build Da outra vez Ele deixou essa Para fazer Para Ele deixou Para 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 Com essa Carta Aqui Já é Uma build Diferentona E o padrezinho Está aqui Sentado Os padres Não Ficam Mais andando Dançando Rave Na fogueira Indígena Antigamente Eles dançavam Uma rave Um axé Um pagode Um merengue Um assalto Tudo vai ficar Sentado Conversando Pesteira Falando com os Espíritos Sei lá Mas é Está mais Correto Do ponto de vista Histórico E do ponto de vista Cultural Está mais Correto E na gameplay Não faz diferença Nenhuma Então Faz se ele Está sentado E aí Ele continua Coletando Só comida Acabou de O padiera Não sei Se ele Se é Intencional Acho que É para puxar O big button Do jaguar É Coleta mais comida Para puxar O big button Do jaguar Cinco Caras Coletando Madeira Que precisa Pelo menos Uma casa O pocum Travói Upou Com 4 minutos Então Ele não Upou Rápido Ele Upou Normal Com Travói Óbvio Quem ganha Travói Upando Rápido Deu É Ráudno Sone Ráudno Sone Ráudno Sone Ráudno Sone Difícil de pronunciar direito Ráudno Sone Ráudno Sone Ráudno Sone Aí O Lakotão Já está fazendo Aqui A sua Defesa Vamos ver o Lakotão como é que ele tá, peraí Ó, nossa Cara, esse aqui é outro deck dele Né, ó, ele tá pegando Três travóis de feitoria, esse aqui é Deck pra controlar a feitoria Esse deck é, não Esse não é o deck de Jaguar não Esse não é o deck De Jaguar não, véi Erbendo o Explorador atua Na base inimiga Ou não, né, porque meu amigo o Explorador Aceca é um dos Exploradores mais Tantos que tem no jogo É um dos bichos mais Tanfudo Ó, o bicho tem 90 de Ataque, véi Ó, 90 de ataque 2 de área, cara, por isso que esse bicho É tanque, véi Tem 90 de Dano, cara, não, mas isso é É status de era 4, eu acho Eu acho que seja, não, ele só Tem 9 de dano normal, que é isso Ele é muito tanque, véi, ó Foi, ele tava coletando comida pra puxar o Jaguar Puxou o Jaguar Acho que ele tá coletando comida pra puxar o Jaguar de novo É isso Puxou o Jaguar do tiro do TC Consigo pegar a barraca O Lakota não tem fogueira pra se defender Nossa, foi elas por elas, véi Perdeu o Explorador, mas conseguiu matar outro Explorador também Ah, agora ele fez, né, cara Ah, claro, né, meu filho Por que não, véi Por que não Por que não, rapaz Por que não É, eu tô gostando mais dessa play Do que Eu tô gostando mais dessa play Porque é da outra, hein Essa play tá mais bacana Mais legal Mais padrão Eu gosto Mas, mas hoje também não foi ruim, não Aí tá aqui com o Batedorzinho Águia E o último Cavaleiro de Jaguar Cavaleiro que Sobrou E pegou toda a Rota, né E agora, claro É Deveria upar a Rota Então ele tá puxando Se essa é a mesma dele Ele vai upar a Rota em breve Tá colhendo só comida Porque tem muita madeira Deixou esse Jaguar aqui Pra defender os aldeões Do Rádio E começou a fazer Coyote Então aí vai incomodar Fazer os aldeões Entrar no TC Perder tempo Já perdeu dois Coyotes Porém Já botou pressão Já Afetou o psicológico do Apolete Isso é importante E já obrigou os aldeões a recuar Pra parar de coletar, né Agora puxando o Pyke Não, não, não enviou ainda Enviou agora Enviou Enviou o Pyke Então foi três aldeões Ó, três aldeões Ao Mecaque Acho que foi quatro aldeões Depois sete cento de madeira E agora Seis lanceiros E agora, cara Vigia Cree, mano Olha, mano Nossa, esse Vigia Cree aqui Deve ser bom, cara É um Arqueiro, Setan E Vigia Cree, cara Ele tem 13 de dano Dois contra a Infantaria Pesada Nossa Esse Espuma aqui Vão Nossa, eu cancelava Esse Espuma, véi Onde é que saiu o Puma? Ele cancelou, né Ele cancelou o Puma, véi Ó Esperto Esperto Mano, você tá puxando Uma Infantaria Pesada Que custa caro Casalha de Carta Mas Ou você tá fazendo A Infantaria Pesada Que custa caro Você Vê a base do seu oponente Você vai Olha, no seu oponente O cara tá cheio de Arqueiro Cheio de Escaramuça Cancela, cara Cancela Cancela Que você vai perder a tour Aqui ele tem Arqueiro e Vigia Vigia Cree é Arqueiro também Infantaria de ataque a distância Não, ele é um Esquiro Um Esquiro E aí o cara já puxou Só o cavalinho dele Mano, esse Esse Lakota tá jogando ok Lakota tá jogando bem Tá vendendo bem aqui Fazendo os Paranauê aqui Nosso amigo Marvel Que tá estocando comida Pro inverno Acho que ele puxou O botão grande De novo Porque ele acabou De gastar comida aqui Não sei com o que Que ele tinha gastado comida Mas voltou Voltou aqui Quiz rapidinho aqui Quiz rapidinho Pra quem tá assistindo Dessa posição que os coiotes estão Em relação a essa primeira construção Da base do Lakota Será que o Lakota tem visão Dos coiotes ou não É um quiz só pra você mesmo Pra você mesmo saber se você tem noção De distância Eu vou chutar que tem Ah, bem na pontinha Se tivesse um pouquinho aqui Na pontinha Pontinha Quis do Noris Aí só que ele não tá nem se mexendo Cara Ele não tá nem prestando atenção Não Ele tá concentrado aqui no raid Não, agora ele viu Agora ele viu Agora ele vai pra cima O cara só tem O cavalo tá lá longe E o cara só tem os Três pequenos aqui Não, oito pequenos Nossa Não, tem que tomar cuidado Oito pequenos Tem que tomar cuidado Ó Teria que avançar o coiote E o O Mace junto Cara Ó O coiote tá morrendo muito Pra Guerreiro contra o clava É o É o É o É o É o O É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Vigia Esse cara amunçador Deve ter Quanto dano Que esse cara tem Aliás, quanto de range? 16 É mais do que É mais do que o arqueiro, né? Cadê o arqueiro seta? Arqueiro seta Tem algum arqueiro seta? Nenhum, cara Morreu tudo, velho Morreu tudo Tá, vamos voltar pro Marvel Ainda tá na frente Tá com 4 TP E tá upado Tudo na madeira Então ele não precisa colher madeira Eu não sei por que ele não tá coletando o ouro Agora ele tá puxando o piqueiro Nossa, mas aí complicou, né? Corre aqui, mata aqui Ó, ele ainda tá batendo de frente com o red clava, velho Ó, mas chegou os piqueiros Bem na hora, mano Bem na hora Olha isso aqui Não é Age of Empires 4 Onde piqueiro mata arqueiro, cara No 4 Se o piqueiro encostar no arqueiro Ele mata bem fácil Porque o ataque dele é bem alto No começo do jogo Então o arqueiro tem Meio que um bônus Escondido contra o piqueiro Mas o dano do piqueiro é maior No Age of Empires 4 É quase o mesmo sistema de counter do 2, né? Veja o fim para eles 2 Que eu estou aprendendo também Vamos botar aqui na visão do Marvel Vamos ver o que ele tá fazendo Puxando caça ali Ainda não está coletando ouro, cara Ele quer se matar na Era 2 O que ele quer fazer, velho? Ele quer se matar na Era 2 Mano, por essas alturas Já era para estar na Era 3, cara E você tá vendo que o seu push Não deu certo, né? O push não deu certo O que você precisa? Você precisa de um exército melhor, cara Então o que você vai fazer? Ir para 3 Você vai pegar o Aquina Você quer o Aquina, cara Aqui você quer o Aquina Você vai o quê? Você vai... Opa Vai, cara Vai, vai Vai, vai, vai Vai pra cima Você tá com o piqueiro Opa Raio de engosto Raio de engosto Raio de engosto Vamos ver quantos aldeões ele mata Já foi um Agora o segundo É a música do Dragon Ball Nossa, não Dragon Ball Cadê? Aí perdeu muito Muito coiote Mas ele ainda tá na frente Porque ele tá A pressão que ele tá fazendo Tá meio que Restringindo O Lakota O Lakota não tá com Total liberdade ali Ele não perdeu a barraca dele Mas o Lakota Perdeu a barraca O que ele quer fazer Sim, cara O Lakota já tá na era 3 Eu disse o Aquina Não é que ele queria o Aquina Não, o Aquina é do Lakota Ele quer... É... Eagle Runner Eagle Runner e Jaguar Aqui Não! É único E agora É único Música Valeu o Tank Ele já when No disappear É só Jesus Está indo Í Jesus Fanté Não, não É um Não, não É melhor É düşünce Não, quem Agora o Lakota está com a composição dos sonhos Rifle Rider Atira rápido pra caramba Se liga Esse cara tem Ataque a distância 1.5 de ataque Ele é um rifleiro Que ataca 1.5, ou seja Ele é um rifleiro, um cavalo rifleiro Que ataca tão rápido Quanto um cavalo de arco É muito perigoso por causa disso O ruim dele É que ele é tanto cavalaria leve Quanto cavalaria pesada Então ele toma bônus de Skirme E toma bônus de Musk e dragão também No corpo a corpo, no caso do Musk Mas ele está Dando bônus contra a Musk Então o Musk não é party pra ele Mas Skirme e dragão Mata ele E aqui o Aquinha E aqui o cara vai morrer Porque Não tem eco pra fazer soldado Ah, GG GG recursos O barco coletou bem mais Fez muito mais militar Matou menos Mas fez pressão suficiente Pra acabar com a eco do oponente E nessa ele fez mercado Ainda o Po Rápido Que eu pôr com Cal Macaque Cal Macaque Cal Macaque Cal Macaque O Po Rápido Que eu pôr com Cal Macaque O Lakotupo normal O Lakotupo com DP Não Tem um pouco de DP Que foi o Asteca Ó Ele pegou 4 DP Isso aqui deu muita eco pra ele Isso aqui deu muita eco pra ele Ó No gráfico de recurso aqui Em tecnologia de recurso Você pode ver Madeira Eu falo de madeira Ó Assim que ele pega os 4 DP Ele pegou uma cartinha Mas ó Isso aqui basicamente é os 4 DP Coletando madeira pra ele De graça Sem ele gastar o deno pra coletar E aqui A coleta do Total de recursos Ó Assim que o Rush começou Ó O Lakota começou a ficar mal de recurso Isso aí cara Bom exemplo aí de É Pressão constante Deixar o cara recuado É Aproveitar que o cara O Po D era É Aliás Massar a tropa E esperar o cara O Po D era Pra Dar o push É Outra coisa que é muito comum E Às vezes funciona muito bem Você chega em cima do PC do cara O cara quase sem Sem exército E você consegue dar um dano muito grande Antes que ele consiga se recuperar É isso aí Boa partida aí do Marvel Um exemplo aí De jogo de Asteca Né Só 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 acho que ele Deveria usar o O Batedor Águia No começo do jogo Pra ganhar mais XP Né Matando o guardião No tesouro Simplesmente porque Asteca Com muita carta Só funciona bem Com muita carta Com pouca carta Asteca não funciona muito bem Com muita carta Enquanto mais XP Você puder pegar Melhor É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou aí Deixa o like Se inscreve Se inscreve no canal Do UniBR também Links na descrição Se não me engano E é isso aí Boas partidas Boas limpezes Até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau